Do interior de Minas, a linda Bia Arantes, que planejava psicologia, foi surpreendida com o destino e se tornou atriz descoberta no Rio de Janeiro pelo caça-talento Sérgio Matos. Ela, que já tinha habilidade com arte em outra vertente, conta um pouco sobre sua trajetória. Eu vim para o Rio visitar o meu irmão, que estava morando aqui uma temporada, não conheci o Rio de Janeiro, e conheci o Sérgio Matos, de trabalhos, como modelo, que eu fazia de vez em quando, e ele me chamou de tomar um café, assim, muito tempo eu não via. E aí, no que eu fui tomar um café com ele, estavam procurando uma menina no meu perfil para fazer um teste, era o último de teste, assim, para a novela das seis, desesperada. Ah, você não quer ir lá conhecer a Globo? Não sei o que, a minha mãe falou, vamos, vamos conhecer a Globo. E aí, peguei o texto na hora, fui decorando, deu certo. Então, aí eu vim de Malicuia, depois de fazer a novela das seis, menor experiência com televisão, e aí que eu comecei a estudar de verdade televisão e teatro, e ter um outro tipo de aprofundamento. Ah, é por isso que prova que a gente toma um rumo, às vezes, totalmente diferente do planejado, né? Completamente, eu, assim, desisti de planejar, assim, dessa coisa de ter dois filhos, um marido bacana, e morar no interior, desistir. E quem vier, a gente aproveita. Mas sente falta também do interior, né? Sinto muito. Reviar famílias, amigos, os costumes, né? Muito, muito, é costume, é muito diferente de você também do interior, você sabe, né? Interior, na Araraquara. É, pô, é muito diferente, essas pessoas, e contato com a família também, que eu não tenho ninguém da minha família aqui no Rio, assim, fui muito apegada à família. A gente valoriza muito mais, assim, situações que a gente nem imaginava, mas meu sonho era colocar paraíso aqui dentro, sabe? Poder ter a vida que eu tinha lá e trabalhar tranquilo aqui, mas, enfim, eu vou matar a saudade direto. É, é o preço que a gente tem, né? Mas a gente sempre paga um preço, né? E a mudança do visual? Cabelo, corte, tintura, como é que foi isso? É, então, o corte só deve ser um sucesso agora, né? Mas... Tô sabendo, até uma das mais requisitadas lá na Globo. Gente, foi uma loucura esse cabelo. As pessoas não sabem o trabalho que dá. O vermelho é muito difícil, mas é ótimo. Eu gostei muito. Esse visual, assim, não me assustou em nada ter mudado. O que me assustou mais foi na malhação, que primeiro eu passei no cabelo virgem, que eu saí da novela das seis, fui para a malhação, e tinha o cabelo tranquilo, assim, liso, meu, natural, nunca tinha mexido. Também você se acostuma, eu não tenho apego nenhum mais, nenhum mesmo. E gostei dessa mudança, assim, do vermelho, das luzes que tem do corte todo despojado. Acho que combina bem, é bem prático o corte. Eu gostei. No seu trabalho como atriz, em quem você se inspira? Acho que a base de várias é a Meryl Streep, né? Meryl Streep. Que consegue ser a maior camaleoa que eu já vi na vida, assim, mudanças e trejeitos e tudo. A construção que ela faz é muito brilhante para a gente que estuda. E qual que é o recado que você daria para quem quer atuar, quem quer se tornar uma grande atriz, um grande ator? Olha, eu não sei muito bem grande atriz, grande ator, né, pressão, porque a gente constrói dia a dia. Eu acho que é ter disciplina, levar a sério a profissão, ser profissional. É, isso aí tem que ser competente, né? Tem que ser competente. Tá lá, eu, por exemplo, nossa, quando eu recebo um personagem, gente, eu faço o meu mundo. Faço o diário do personagem, eu pego referência, leio, escrevo, faço de tudo mesmo, assim, para poder enriquecer. O importante é a entrega, né? É, para poder me entregar, porque é muito difícil, você construiu uma vida ali, você tem que prestar o seu corpo para outra pessoa, é muito difícil. Isso aí. Muito obrigada, Bia. Imagina, é um prazer. Foi um prazer conhecê-la melhor. Imagina, o prazer foi todo meu, foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.